Tá todo mundo louco aqui na live. Tem a Sandra, o Roger Gouveia, Carla, você peida. Você peida? Claro que peida. Todo mundo peida. Muito e muito. Você peida quando acorda? Logo que você acorda daquela bufa matinal? Logo quando eu acordo. É. Às vezes no quarto não, né? Porque eu tô acompanhada. Mas assim, no banheiro... Ah, mas só no começo também que não dá no quarto, né? Depois já descamba, né? Ah, mas... Não, no começo não pode, né? Não, no começo você disfarça. No começo você finge que é educada. É. Depois você... Já viu o tamanho da bunda, né? Agora você imagina. Como é que é? Já viu o tamanho da bunda, né? Você imagina o tamanho... Você tem uma caixa de brita danada. Quantas cirurgias plásticas você já fez? Ó, no meu rosto... Hã? Eu fiz uma bichectomia. Bichectomia que arranca as bochechas por dentro? É. Pra deixar mais fino o rosto. Peito. Três vezes. Três peitos você já colocou? Já. Uma vez eu coloquei grande. Hã? Aí depois eu fiz máscara do pexi e coloquei um tamanho maior. Eu queria aumentar. Tipo Pamela Anderson, os tetão assim, grande? É, eu tinha 430 ml. Cada peito 430? Era. Mano, que sustento você usava? Você usava uma sacola de feira. 46. Aí eu emagreci, o peito caiu. Aí eu fui lá e diminui o peito. Agora eu tô com 325. 325. Meu Deus, isso dói demais, cara. Faz isso não. E o que mais? Vai descendo. Então você... Rosto uma, peito três. O que mais? É, duas liposcultura. O que que é? Dar uma lixada assim na barriga? Aquela lipada, tudo. Nas costas, braço, perna. Meu Deus, você fica sem andar. Deve doer muito isso. Dói muito. Aí eu... Piniabdominoplastia. O que é? Rino? Não. Abdominoplastia, como é que é? Piniabdominoplastia. O que que é? Essa é barriga? Fala comigo. Miniabdominoplastia. Miniabdominoplastia. Não sei. A miniabdomplastia. Esse negócio da barriga aí. É. Eu tirei mais ou menos dois dedos de pele do abdômen. Ah. Como eu tinha feito a lipo, ficou um pouco flácido. Hum. Fiz isso. O bumbum, eu já fiz duas bioplastias de glúteo. Que que é? Você pôs bunda? Pôs bunda. Mas menina, você já tinha um bundão. Faz uns dois anos que eu não te vejo pessoalmente. Você já tinha uma... Já tinha um sarachu de mola enorme, você pôs mais? Não. Eu coloquei em 2017. Ah. 2017? 2017. É a mesma bunda. Então eu acho que eu não reparava direito. Em respeito a você, não reparei. Eu tô trabalhando, a bunda tá mais maior. O pé. Ah é? Tá crescendo assim, grandona? É uma cirurgia íntima, né? Você refez a chaleira? Você refez o selo? Não, eu não refiz o selo. Ah. Eu fiz uma cirurgia que chama ninfoplastia. O que que é isso? É... Não tem os lábios. Sei. As beissolas. As beissolas é muito grande. A gente vai lá com a hipoplastia. Vai lá e ó... Ah, você aparou as beissas? É. E aí você tirou lá de baixo e pôs em cima. Você tá com o bocão aí também? Não, aqui em cima é outra coisa. Você tinha as borboletas? Você cortou as asas da borboleta? Cortei. Menina, você tem 27 anos e já fez tudo isso. Foi. Você é corajosa? Aí... Você é muito corajosa. Eu tenho uma lipo HD, que é que tá em alta agora, né? O que que é lipo HD? A lipo HD é aquela lipo que desenha os gominhos, não tem? Ah, na barriga, sim? É. Era pra mim ter feito ela em janeiro. Ela já tava... Aí eu peguei Covid. Aí a gente fez uma vez. Aí eu fiquei doente. Meu cirurgião falou pra mim, ó, daqui um mês, dois meses, você retorna pro outro exame. Então, assim, tem mais um pra você. Mas eu acho que eu não vou fazer. Ai, cara, dói muito isso, cara. Você tá bonita pra caramba. É, tá bom, sim. Então, agora que eu tô fazendo academia e dieta, eu tô feliz. Mas antes eu tava um pouquinho gordinha.